Sétima parte do livro Jesus Nosso Amor Eucarístico Que dizer da grande pureza de alma com que os santos iam receber o pão dos anjos sabemos que eles eram nisso de uma delicadeza verdadeiramente angelical sabedores de sua própria miséria eles procuravam apresentar-se a Jesus santos e imaculados Efésios 1.4 repetindo com o publicano ó Deus tem de piedade de mim que sou um pecador Lucas 18.13 e recorrendo sem perda de tempo ao sacramento da santa confissão aproximai-vos da sagrada mesa dizia São João Batista de La Salle com as mesmas disposições que quereriais ter para entrar no céu pois não se há de ter um respeito menor para receber a Jesus Cristo do que para ser recebidos por ele quando a São Jerônimo foi levado o santo viático no fim de sua vida o santo foi visto prostrar-se por terra em adoração e ouviu-se como ele repetia com profunda humildade as palavras de Santa Isabel e as de São Pedro de onde me virá esta graça de estar vindo a mim o meu Senhor afasta-te de mim que sou um homem pecador Lucas 1.43.5.8 e quantas vezes a angélica e seráfica Santa Gema foi tentada a não ir comungar julgando-se nada menos do que um vil esterqueiro confessavam-se diariamente São Pio de Pitreocina repetia entre tremores aos seus co-irmãos Deus que vê manchas até nos anjos o que não verá em mim por isso ele fazia assiduamente sua confissão sacramental Santa Teresa de Jesus quando estava consciente da mínima culpa venial nunca ia comungar sem se confessar antes Oh, se pudéssemos compreender quem é o Deus que recebemos na comunhão que pureza de coração nós guardaríamos exclamava Santa Maria Madalena de Paz por isso São Hugo São Tomás de Aquino São Francisco de Sales Santo Inácio São Carlos Borromeu São Francisco Borja São Luís Bertrando São José de Copertino São Leonardo de Porto Maurício e muitos outros santos confessavam-se cada dia antes de ir celebrar a Santa Missa São Camilo de Leles não celebrava nunca a Santa Missa sem confessar-se antes porque queria pelo menos tirar o pó de sua alma certa vez em uma praça de Livorno antes de se separar de um seu co-irmão o santo prevendo que na manhã seguinte não ia ter um sacerdote para se confessar antes de ir celebrar parou, tirou o chapéu fez o sinal da cruz e pediu ao co-irmão que o ouvisse em confissão lá mesmo na praça onde estavam Santo Afonso São José Cafaço São João Bosco São Pio X e São Pio de Pitreocina confessavam-se frequentemente e por que é que São Pio X quis antecipar para sete anos a idade da primeira comunhão dos pequeninos se não para que Jesus pudesse entrar nos corações dos pequenos inocentes que são tão semelhantes aos anjos e São Pio de Pitreocina porque é que ficava radiante de alegria quando lhe apresentavam os meninos de cinco anos já preparados para a primeira comunhão São João Bosco afirmava que quando o menino já sabe distinguir o pão ordinário do pão eucarístico e já tem uma instrução suficiente não é preciso que nos preocupemos com sua idade mas é preciso que o rei dos céus venha reinar em sua alma Examinemo-nos arrependamo-nos purifiquemo-nos Os santos no caminho da perfeição usavam esta diretiva do Espírito Santo Antes de tudo examine-se cada um a si mesmo e depois coma daquele pão e beba daquele cálice porque quem come ou bebe indignamente come e bebe a sua própria condenação 1 Coríntios 11, 28 Examinar-se arrepender-se acusar-se pedir perdão aproximando-se até cada dia do sacramento da confissão até cada dia do sacramento da confissão era a coisa mais natural para os santos felizes felizes deles que disso eram capazes e os frutos de santificação eram constantes e abundantes porque a alma pura que acolhe em si a Jesus o trigo dos eleitos Zacarias 9, 17 é como a terra fértil que produz fruto com perseverança Lucas 8, 15 Santo Antônio Maria Clarete ilustra muito bem esse assunto quando comungamos todos nós recebemos o mesmo Senhor Jesus mas nem todos recebemos as mesmas graças e também não são produzidos em todos os mesmos efeitos isto se deve a nossa maior ou menor disposição para explicar esse fato posso servir-me de uma comparação natural o enxerto quanto mais as plantas forem semelhantes tanto melhor pegará o enxerto de igual modo quanto mais semelhança houver entre quem comunga e Jesus tanto melhores serão os frutos da Santa Comunhão o sacramento da confissão é exatamente o meio mais excelente para restaurar a semelhança entre a alma e Jesus por isso São Francisco de Sales ensinava aos seus filhos espirituais confessai-vos com humildade e devoção se for possível todas as vezes que for descomungar mesmo que na consciência não estejais sentindo nenhum remorso de pecado mortal sacrilégio um pecado horroroso a este propósito é bom recordar o ensinamento da igreja a Santa Comunhão deve ser feita por nós em estado de graça por isso se tivermos cometido um pecado mortal ainda que já estivermos arrependidos e sintamos um grande desejo de comungar é necessário e indispensável que nos confessemos antes de irmos comungar pois do contrário cometeríamos um gravíssimo pecado de sacrilégio para o qual como disse Jesus a Santa Brígida não existe na terra um suplício que seja suficiente para puni-lo Santo Ambrose dizia que os sacrílegos vão para a igreja com poucos pecados e saem de lá com muitos e São Cirilo escrevia essas palavras ainda mais fortes quem faz uma comunhão sacrílega recebe em seu coração a Satanás e a Jesus Cristo a Satanás para fazê-lo reinar e a Jesus Cristo para oferecê-lo em sacrifício a Satanás mas ao contrário a confissão feita antes da comunhão se for feita somente para tornar mais pura e mais bela a alma que já está em graça não é necessária mas é de grande valor porque reveste a alma da mais bela veste nupcial Mateus 22 14 com a qual ela irá sentar-se a mesa a mesa dos anjos por isso as almas mais delicadas tem sempre procurado com frequência pelo menos cada semana obter a absorvição sacramental até mesmo para suas faltas veniais se se pois a pureza da alma deve ser cuidadosamente procurada para que possamos receber a Jesus nenhuma pureza é mais brilhante do que a que conseguimos ter ao confessar-nos porque o banho no sangue de Jesus torna a alma que se arrepende divinamente bela e fulgente a alma que recebe o sangue divino se torna bela como que revestida de uma veste preciosa e tão resplandecente que se pudéssemos vê-la ficaríamos tentados a adorá-la Santa Maria Madalena de Paz comungar com Nossa Senhora que consolação para Jesus ser recebido por uma alma purificada e revestida por seu divino sangue e que alegria de amor para ele quando se trata de uma alma virgem porque a Eucaristia veio do céu pela virgindade Santo Alberto Magno e não encontra o seu céu senão na virgindade ninguém como a virgem pode repetir com a esposa dos cânticos a cada comunhão o meu dileto é meu e eu sou toda do meu dileto que se apacenta entre os lírios e a mim dirige todo o seu amor cânticos 2 16 um modo delicado de preparar-nos para comunhão é invocando a virgem imaculada e entregando nos a ela para que nos faça receber a Jesus com a sua humildade com a sua pureza com seu amor e até que venha ela mesma recebê-lo em nós essa essa piedosa prática foi recomendada por muitos santos especialmente por São Luís Grignion de Monfort por São Pedro Julião Eymard por Santo Afonso de Ligório e por Santo Maximiliano Maria Coube A melhor preparação para Santa Comunhão é a que se faz com Maria escreveu São Pedro Julião Eymard uma descrição muito graciosa nos é oferecida por Santa Teresinha ela imagina ver sua alma como uma menina de três para quatro anos com os cabelos e as vestes em desordem e com vergonha de aproximar-se do altar para receber Jesus mas ela recorre a Nossa Senhora e de repente escreve a Santa a Virgem se acerca de mim e me tira no instante meu aventalzinho sujo amarra de novo meus cabelos com uma bela fita ou põe neles simplesmente uma flor e isso basta para fazer-me aparecer mais graciosa e poder sentar-me sem ficar envergonhada à mesa do banquete dos anjos experimentemos isso também nós não ficaremos decepcionados pelo contrário poderemos então também nós exclamar com a estática Santa Gema como é bela a comunhão feita com Nossa Mãe do céu aguarde então a oitava parte gratidão por ter estado até aqui se puder divulgue mande para outras pessoas tenhamos todos a paz de Jesus e o amor da puríssima Virgem Maria e